Opa, você que me segue, tudo bem? Aqui é o Carlos para mais um conteúdo de importação. Você já deve ter ouvido falar sobre os canais de parametrização, né? Se você trabalha com importação, fica feliz, assim como eu, quando o canal da sua importação é verde. Não é isso? Canal verde significa menos tempo para liberar a carga, menos custos, mercadoria mais rápida disponível para venda, tudo isso junto e misturado, certo? Mas nem sempre é assim. Às vezes, pode ser que a sua operação puxa um canal diferente, às vezes pode ser a empresa, ou até mesmo uma greve disfarçada da Receita Federal, que joga todas as suas DIs para o canal vermelho, fazendo o que eles chamam de maré vermelha. Mas, então, o que é a seleção parametrizada na importação? O que é canal verde, amarelo, vermelho e cinza? É sobre isso que eu vou falar para você no vídeo de hoje. E se você quiser conhecer mais sobre esse assunto, fica comigo que eu já volto. É rapidinho. Bacana que você continua comigo aqui. No Comex Blog, somos especialistas em comércio exterior de produtos e serviços. Em nosso site, temos artigos, vídeos, e-books, cursos gratuitos e pagos e também prestamos consultoria. Se você ainda não nos conhece, acesse www.comexblog.com e se inscreva em uma de nossas listas. Legal. Vamos falar, então, sobre o que são canais de parametrização na importação. Vem junto comigo? A importação é um processo demorado, muito mais do que o empresário gostaria. E, basicamente, essa demora acontece durante o despacho do aneiro, em que os procedimentos fiscais, administrativos e tributários são analisados pela autoridade do aneiro. E o tempo dessa análise vai depender de inúmeros fatores, como a disponibilidade de fiscais, quantidade de processo naquele recinto, procedimentos a serem aplicados na carga, dentre outros. É por isso que a seleção parametrizada é importante. É ela quem dita o tempo que levará para a sua carga ser liberada, considerando que não aconteça nenhuma intercorrência ou atraso no curso da fiscalização. Ok. Mas o que nos interessa é que o processo que o despacho do aneiro é mais rápido. Certo. E o que é despacho do aneiro? O despacho do aneiro na importação é o procedimento mediante a qual é verificada a exatidão dos dados declarados pelo importador em relação à mercadoria importada, aos documentos apresentados e à legislação específica, com vista ao seu desembaraço do aneiro. Toda mercadoria que ingresse do país, seja título definitivo ou não, está sujeita ao despacho do aneiro na importação, que deverá ser processada no SISCOMEX, Sistema Integrado de Despacho Aduaneiro. Dito isso, então, podemos fazer as seguintes análises. Toda mercadoria importada vai ter um procedimento a ser cumprido, seja ele definitivo ou não, tendo ou não de pagar atributos, sendo destinado ao comércio ou ao uso particular. Para cumprir esse ritual, o importador precisa estar habilitado no radar e deverá ser feito no SISCOMEX. Esse processo, a depender de alguns fatores, poderá levar algum tempo, mais do que é necessário. Muito bem, então por que foi criada a seleção parametrizada na importação? Até o fim de 1996, não existia o SISCOMEX na importação, e o processamento do despacho do aneiro na importação era feito por intermédio de formulários. A conferência do aneira não eliminava os despachos do aneiros mais simples ou de empresas que já atuavam no mesmo segmento há tempos e que não representavam nenhum risco. Não havia distinção, todas as cargas eram fiscalizadas. A partir da implantação do SISCOMEX em importação, em 1º de janeiro de 1997, foi criada a seleção parametrizada do despacho do aneiro. Os canais de parametrização, jargão utilizado pelos profissionais da área, é uma forma, então, de análise criada pela Receita Federal do Brasil que filtra os processos de maior risco do aneiro, dispensando os demais daquele procedimento padrão de fiscalização, que é o que? Olhar documento e carga. A seleção parametrizada, ela é efetuada por gerenciamento de risco, com o auxílio de sistemas da Receita Federal, e levará em consideração alguns outros elementos. Por exemplo, regularidade do importador, regularidade fiscal do importador, habitualidade do importador, natureza, volume ou valor da operação, valor dos impostos incidentes ou que incidiriam na importação, origem, procedência e destinação da mercadoria, tratamento tributário, características da mercadoria, capacidade operacional, organizacional e econômica financeira do importador, ocorrências verificadas em outras operações relacionadas pelo importador. Tá, você deve, então, estar me perguntando, e quais são esses canais de parametrização na importação? Vamos lá! Após o registro, a DI será submetida à análise fiscal e selecionada para um dos seguintes canais de conferência aduaneira. Verde, pelo qual o sistema registrará o desembaraço automático da mercadoria, dispensando o exame documental e a verificação da mercadoria. Amarelo, pela qual será realizado o exame documental e não sendo constatado irregularidade, será efetuado o desembaraço aduaneiro, dispensando a verificação da mercadoria. Vermelho, pela qual a mercadoria somente será desembaraçada após a realização do exame documental e verificação da mercadoria. E o último, cinza, pela qual será realizado o exame documental, a verificação da mercadoria e a aplicação de procedimento especial de controle aduaneiro. Pra quê? Para verificar elementos indiciários de fraude, inclusive no que se refere ao preço declarado da mercadoria, conforme estabelecido em norma específica. Os horários de parametrização mudam de acordo com os recintos alfandegados que serão processados nos despachos aduaneiros. O importador poderá consultar no Sescomex o canal na qual foi parametrizada a DI por meio da função acompanhamento do despacho no perfil importador. O tempo entre a análise fiscal e o efetivo canal também varia de acordo com os recintos aduaneiros. E no caso em que for selecionado o despacho aduaneiro para o canal amarelo, vermelho e cinza, o importador vai precisar apresentar os documentos necessários ao despacho aduaneiro, que estão previstos lá na gestão normativa 680. Agora que você já sabe até aqui qual é o canal, a pergunta é, ele pode mudar de verde para um outro canal de conferência? Então, como é que acontece esse redirecionamento do canal? Segundo informações da própria Receita Federal, a maioria das importações no Brasil são parametrizadas no canal verde. Isso dá mais agilidade aos processos de importação e concentra a mão de obra da aduana para atuar naqueles casos em que o risco aduaneiro é mais alto. Porém, a depender da análise de risco e daqueles critérios elencados pela própria Receita Federal, o despacho aduaneiro, então, pode ser direcionado para outro canal. A DIN selecionada para canal verde no SUS COMEX poderá ser selecionada para outro canal de conferência aduaneiro durante a análise fiscal, quando forem identificados indícios de irregularidade na importação. E uma dúvida muito comum é saber se um importador confiável pode ter alguma vantagem sobre os canais de parametrização. Não é possível afirmar com exatidão que a sua importação vai ser sempre parametrizada no canal verde e que, na verdade, o que há são indicativos históricos das operações de cada importador. Cargas que, num período, são parametrizadas no canal verde e, do nada, passam a ser parametrizadas em outros canais são mais comuns do que imaginamos, inclusive quando há paralisações por parte das autoridades aduaneiras como forma de pressionar o governo pela sua pauta salarial. Porém, por experiência profissional, sei que importadores regulares com operações habituais de mercadorias que oferecem pouco ou nenhum risco aduaneiro e sem ocorrências verificadas em outras operações já realizadas são contempladas com um canal verde na maioria das suas importações. Um canal verde é sinônimo de redução de tempo e de custo, já que a carga ficará pouco tempo armazenada, será imediatamente colocada à disposição para a venda e os custos operacionais serão menores. Ok? Era isso, então, que eu tinha para te dizer e espero ter conseguido te ajudar a compreender mais sobre os canais de parametrização na importação e como eles impactam diretamente os nossos processos na importação. Você precisa de apoio, de algum apoio? Então, aqui no comexblog.com, nós mantemos uma equipe especializada de consultoria que vai lhe ajudar na operacionalidade da sua importação. Não importa o tamanho da sua empresa ou se você já possui experiência no assunto, a gente vai te ajudar a ter sucesso no comércio exterior. Precisa de ajuda, então? Preencha um formulário que está aqui embaixo que a gente entra em contato para analisar a sua demanda e com agilidade ver se pode te atender a isso sem nenhum custo, sem nenhum compromisso. E se você tiver alguma experiência para compartilhar com o Mosco, deixa aqui embaixo nos comentários. Suas importações têm maior volume de canal verde, amarelo ou vermelho? Conta para a gente. Conta mais sobre isso que a gente vai ficar muito feliz e tem muita gente interessada em saber as suas experiências. Ok? Muito obrigado pela sua audiência e por estar comigo até agora. Aqui na lateral você vai encontrar um ícone para se inscrever no meu canal. Clique e se inscreva que assim que novos vídeos forem postados, você vai ser notificado. E aqui embaixo você vai encontrar um link para se inscrever em uma lista interessante, uma lista valiosa sobre importação. Clique e coloque o seu melhor e-mail que eu vou te mandar conteúdos relevantes e interessantes sem spam. Eu odeio mensagem indesejada. Ok? Eu sou Carlos Araújo e te espero no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho